A psoríase invertida é outro tipo de psoríase que é identificado quando as manchas de psoríase surgem apenas em locais úmidos. Umidade, gente, umidade é terra. Aí o povo fala assim, aí umidade é água. Não, que tem peso, estrutura, que é aquela coisa crônica, úmida, é terra, gente. Axila, virilha, região inflamatória, umbigo, couro cabeludo, por exemplo. Surge nos locais úmidos e essas manchas não costumam apresentar descamação. Se não tem descamação, né? Então, teoricamente, não precisaria do elemento metal. Mas, como acontece na pele, não importa se é doença molhada, se é doença seca, se é doença vermelha, se é doença marrom, se é não sei o que. Qualquer coisa na pele é pulmão. Intestino grosso.